Triceps Tester, banco na polia, muito similar ao movimento normal com a barriga, só que agora a gente vai usar a polia, colocar a polia o mais baixo possível, cotovelo na linha do nosso ombro, e avançando o movimento de flexão, e estende, estende o máximo possível na hora de flexionar o cotovelo se mantém lá, isso, e só, movimento contínuo, sem deixar os dedos aí para frente e para trás, sentindo bem, vai contrair o flaco do nosso triceps.